Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV. Aqui você confere os principais lançamentos da cidade de São Paulo. Hoje eu vou fazer um vídeo especial, vou falar do bairro de Pinheiros, também do bairro do Butantan. Estou trazendo diversos slides para que você veja todas as opções de apartamentos que é possível comprar nessas regiões de até 500 mil reais. Me preocupei para trazer apartamentos econômicos para mostrar que é possível morar em um dos melhores bairros da cidade, pagando pouco. E com certeza tem muito público para isso. Estou percebendo um bom fluxo de pessoas, de clientes procurando apartamentos mais compactos. Tudo para morar próximo ao metrô, para poder fazer tudo a pé e no restaurante, na padaria, no supermercado, caminhando sem precisar tirar o carro da garagem. É a nova forma de morar e você vai conhecer uma série de opções, tanto em Pinheiros, que é um metro quadrado mais valorizado, quanto no Butantan, que você atravessando a ponte você consegue morar bem, pagando um valor bem menor. Bora conferir então todas essas opções. Eu coloquei em ordem, comecei lá em cima, em Pinheiros, próximo à Estação Sumaré. A gente vai para Clínicas, Oscar Freire, Fradjic Coutinho, Pinheiros, Faria Lima e terminando com os apartamentos no Butantan. Bora conferir! Clínicas de Clínicas Clínicas de Clínicas A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL